O 4º Circuito Jovem das Bindimas levou à freguesia de Alenquer a Feste do Ciclismo, numa iniciativa levada a cabo pelo Grupo Desportivo Marmoleirense, Escola de Ciclismo Alexandre Ruas, conjuntamente com a Associação de Ciclismo de Lisboa, e que contou com a participação de cerca de três centenas de jovens ciclistas, tendo-se saudado no êxito desportivo e organizativo. A prova de ciclismo foi presenciada por muito público, que aplaudiu e incentivou entusiasticamente os jovens atletas. A última prova de estrada da temporada decorreu no ambiente de grande desportivismo, com momentos de grande espetacularidade e emoção. Na categoria de juniores, a prova contemplava 10 voltas, no total de 40 quilómetros. A vitória foi conseguida pelo corredor da formação de Almodóvar, Tiago Galhano, que se destacou nos últimos 8 quilómetros da prova, conseguindo chegar destacado dos demais, já depois de algumas tentativas de fuga. A conquista surgiu ao cabo de uma hora, seis minutos e doze segundos de prova. Onze segundos depois chegavam o segundo e terceiro classificados, que entre si discutiram a ordem restante dos pódios, tendo Rodrigo Caixas, da LL Minas S. Serra, milhante de clube de ciclismo Aldeia do Pai Pires, ficado em segundo lugar, e Afonso Morgado, da Academia Joaquim Acostinho de E.O., feito terceiro. Os restantes ciclistas foram chegando a conta-gotas, integrados em vários grupos, que se foram formando. Ainda referência para João Carvalho, da Academia Joaquim Acostinho de E.O., que na quinta passagem pela subida, o incidente com o Prémio de Montanha passou na frente, vencendo assim esse prémio. Uma prova dura, com aquela subida a fazer a diferença, a parte da calçada mais dura, mas depois vi que faltavam duas voltas, decidi tentar a sorte, resultou, vi que não vinha ninguém atrás de mim, foi manter o ritmo até o final, e depois erguei os braços para a vitória. Olha, qual é a sensação de erguer os braços ali nos últimos metros, com toda aquela multidão, a puxar por ti? Uma sensação muito boa, fiquei muito contente, tinha tido alguns azar durante a época, e agora consegui a vitória, foi bom. Para quem é que veio a dedicatória, ao cabo desta vitória, hoje aqui em Alenquer? Dico à minha namorada, ao meu míster, a toda a gente que me apoia, à equipa, aos meus pais, especialmente. No que respeita à classificação coletiva, a Tima Almodovar venceu à frente da Cicasal, do García Seguros Bombarrarense, e da Academia Joaquim Agostinho, o DO. No mesmo escalão, mas entre as femininas, a vitória foi para Lúcia Cruz, da Sporting Tavira Formação Engenheiro Brito da Mana, secundada por Rita Soares, da Anipura GDM, Escola de Ciclismo, Xadra Ruas, e Raquel Rodrigues, da Assíria de Melhorado Escola de Ciclismo, Manuel Martins. Entre as 23 femininas, triunfo para Mónica Cruz, seguida por Mariana Talhinhas, ambas da Sporting Tavira Formação Engenheiro Brito da Mana. Em cadetes, o percurso foi igual ao do Escalão Júnior, tendo apenas havido mudança no que respeita aos quilómetros. Sete voltas, num total de 28 quilómetros, fizeram com que o ritmo fosse elevado desde cedo. Rafael Gouveia, da L Alminhos S.R.M.E. do Clube Ciclismo Ódea de Paio Pires, e Julián Madrigal, do Alto Passa Clube Ciclismo Crédito Agrícola, ainda chegaram a volar juntos numa das passagens na subida, mas tal e qual havia feito na véspera, na prova da Póba da Galega, o Costa Ricanho não queria companhia e atacava a solo. Foi nessa condição que Julián Madrigal passou na meta de montanha, fixada na quarta volta, garantindo assim essa conquista. Até a final, e apesar do esforço levado a cabo pelos perseguidores, Julián Madrigal ia mesmo vencer destacado com 45 minutos e 37 segundos de prova. A 57 segundos ficou Rafael Gouveia, da L Alminhos S.R.M.E. do Clube Ciclismo Aldeia de Paio Pires, enquanto Daniel Fortes, do Alto Passa Clube Ciclismo Crédito Agrícola, ocupou a terceira posição no pódio. Sim, certamente. Um fim de semana em cheio. Epa, senti-me muito bem e foi a ganhar as duas provas. Hoje, foi um circuito duro também, como o de ontem. Tinha ali uma parte em paralelo, que era muito dura, e gosto que eu goste muito. E, epa, foi na segunda volta fugir e foi sempre a fundo até o fim, outra vez. Olha, e para quem é que vai a dedicatória de hoje? A dedicatória vai para a família, para a equipa, e, epa, para o staff, para todos que me apoiam, agora no fim da época, e vamos-nos para o ano. Por equipas, o triunfo em cadetes foi do Alto Passa Clube Ciclismo Crédito Agrícola, seguido da ACD Melhorado Escola de Ciclismo Manuel Martins e da Anipura GDM Escola de Ciclismo Alexandre Ruas. Ruto Santos, da ACD Melhorado Escola de Ciclismo Manuel Martins e Magda Cruz, da LA Aluminhos SRM de Ciclismo Aldeia de Paio Pires, foram primeira e segunda, respectivamente, entre as cadetes femininas. Nos escalões de escolas, designadamente nos souvenirs, a prova foi antecedida por duas provas de qualificação para definir os atletas que integravam a prova final. Já na prova final, ao cabo de 12 voltas e 27 minutos e 44 segundos de prova, Diogo Pinto, da Matos Charinhos pela Galéia Top vinha o seu Allsprint, acabando por deixar Miguel Dias, da Escola de Ciclismo de Almodóvar no segundo lugar e Diogo Sousinha, do Alcovaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola no terceiro posto. Neste escalão, mas em femininos, venceu Joana Alves, da Anipura GDM Escola de Ciclismo Alexandre Ruas, enquanto Valentina Bolguina, da Escola de Ciclismo Almodóvar foi segunda. Diago Santos, do Alcovaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola em infantis, foi o grande vencedor. depois de cumprir a gincana em 42 segundos, impôs-se na prova em linha. João Roseira, da ACD Mulher da Escola de Ciclismo Manoel Martins e Pedro Pinheiro, da BTT Team Sport União Colarense, foram segunda e terceira, respectivamente. Já entre as femininas, Ana Fernandes, da Caja Raposa, venceu à frente de Inês Ramos, da Escola de Ciclismo de Almodóvar e de Daniela Isidoro, da Agência Avenida da Escola de Elvétia. Em iniciados, João Nossessão bateu a concorrência, Rodrigo Ajuda, da Elial Minhos SC Reimente Clube Ciclismo Aldeia de Pai Pires e Manuel Corteñol, da Anipura GDM Escola de Ciclismo Alexandre Ruas, ocuparam as restantes posições do pódio. Já entre as atletas femininas, triunfam para Rita Casquillo, da Ácida Emmerada da Escola de Ciclismo Manuel Martins. Seguiram-se Daniela Santos, do Clube Ciclismo de Almada e Joana Ferreira, da Escola Joaquim Agostinho de O. Entre os mais novos, o Vos Poupilos Beixamins, Daniel Estevam, da Jorbitim José Maria Nicolau, venceu. Miguel Santos, do Clube Ciclismo de Almada, foi segundo, enquanto o Tomás Pinto, da Mato Cheirinho de Vila Galéia Topi, foi terceiro. Já entre as meninas, Madalena Santos, do Alcovaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola, foi a primeira, secundada por Raquel Isidoro, da Agência Avenida Del Vete e Matilde Ferreira, do Alcovaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola. Por equipas, entre as escolas, venceu a Aça e a melhorada da Escola de Ciclismo Manuel Martins, seguindo-se o Mato Cheirinho de Vila Galéia Topi e a Escola Joaquim Agostinho de O. Além de todas estas provas, o dia encerrou com uma prova aberta. 28 km foi o que cerca de meia centena de atletas inscritos percorreu. Numa prova bastante agitada desde os primeiros metros, Rui Silva acabou por ser o mais forte e vencer. Bruno Rodrigues foi segundo, enquanto Daniel Duarte se ficou pelo terceiro lugar do pódio. Bruno Alves, responsável do grupo desportivo Marmolemense, Escola de Ciclismo Alexandre Ruas, organizador do evento, fez um balanço bastante positivo. Ora, isto é uma atividade que se insere num contexto das vindimas aqui do Conselho de Alenquer. O Conselho é um conjunto de atividades agrícolas no meio das vinhas e que no programa insere-se o ciclismo. fecha a época ciclística aqui a nível nacional na época de estrada e também da nossa atividade enquanto grupo desportivo é o encerro da época. Uma prova que obviamente também só é possível de realizar graças a todo um conjunto de instituições e de patrocinadores que também ajudam para que tal seja possível. Sim, em concreto para esta prova temos a Autarquia, a Câmara Municipal de Alenquer, que é um forte impulsionador desta atividade em conjunto com a Casa Santos Lima que é uma casa agrícola dedicada aos vinhos que patrocina a prova juntamente com a Junta de Freguesia daqui de Alenquer. Tudo isso a juntar também aos nossos patrocinadores anuais que também reforçam o apoio nesta prova. Também Dora Pereira, vereadora da Câmara Municipal de Alenquer estava agradada pela forma como decorreu o invento. Quero agradecer naturalmente aqui ao GDM pelo grande trabalho que tem sido tem vindo a ser desenvolvido ao longo deste tempo em prol da comunidade em prol do desporto em prol da juventude que é acima de tudo aquilo que para nós é importante dar continuidade à questão do desporto à saúde e à preservar ação dos jovens para que no futuro tenhamos mais saúde e mais desportistas em Alenquer. O 4º Circuito Jovem das Vinimbas colocou termo à temporada de estrada 2017. o 7º Circuito o 7º Circuito e mais desporto ação dos jovens e mais desporto e mais desporto ação dos jovens